Os ingressos começaram a ser vendidos às 8 da manhã. Na fila, gente surpresa e animada para ver a seleção brasileira Sub-23 entrar em campo. Você acha que, por exemplo, estava faltando um jogo como esse aqui na Arena da Amazônia? Com certeza, a gente está precisando de mais visitas aqui no Amazonas, entendeu? É isso que está faltando aqui no esporte aqui no Amazonas. A gente prestigia como bondesportista. No início desta semana, a CBF confirmou dois jogos para este mês da seleção brasileira Sub-23 em Manaus, na Arena da Amazônia. O primeiro vai ser na sexta-feira, dia 9, contra a seleção da República Dominicana. E no dia 12, o Brasil enfrenta o Haiti. E para esta partida, já tem gente dando palpite no placar. Vocês compraram para que jogo aí? É Brasil e Haiti. Qual vai ser o placar? 4x0 Brasil. Para você, na sua opinião? 3x0. Os ingressos estão à venda na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Para o Anel Superior, o valor da entrada inteira, R$ 40,00. R$ 6,20. No caso das cadeiras do Anel Inferior, o valor da inteira, R$ 60,30. R$ 30,00. R$ 30,00.